Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma receita do nosso canal. Hoje é um tema mega especial, né? Mês de festa junina. Olha, pra mim é uma das melhores épocas do ano, onde tem muitos pratos saborosos, deliciosos, doces, salgados. Ah, meu Deus do céu! A gente fica bem louquinho de tanto prato gostoso que tem. Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo magnífico, que é o nosso bolo de pamonha. Super simples e não tem segredo nenhum. Como vocês podem ver, nossos ingredientes já estão todos aqui. E agora, antes de começar tudinho, roda a nossa vinheta! Pessoal, esse bolo de pamonha que eu vou ensinar vocês hoje, não tem segredo nenhum. É muito simples. Primeiramente, a gente vai fazer um delicioso bolo de milho, extremamente suculento, úmido. Olha, perfeito esse bolo. E na sequência, a gente vai fazer um brigadeiro de pamonha, que, meu Deus do céu, fica melhor que o bolo ainda, pra vocês terem uma ideia de tão saboroso que fica. Então, nada mais, nada menos. Com o auxílio do liquidificador, a gente vai agora adicionar os ovos. Lembrando, pessoal, que todos os ingredientes da nossa receita eu vou deixar na descrição do vídeo, já como de costume. Então, posso adicionar primeiramente os nossos ovos, o nosso óleo e o nosso milho. Coloquei os primeiros ingredientes e agora a gente dá uma leve batida neles. bem batidinho. Agora eu vou adicionar o nosso açúcar e o nosso fubá. E bato novamente. Adiciono o trigo, o coco ralado e batemos mais um pouco. E assim que ele estiver bem homogêneo, aí sim a gente vai acrescentar o nosso fermento. E agora, bem batidinho já com o fermento, eu vou colocar agora em duas assadeiras, com um furo no meio, como de padrão, que eu sempre costumo usar, pessoal. Ou senão, uma forma tamanho tradicional daquelas formas de pudim, que fica também perfeito. Como a minha é tamanho reduzido, eu vou colocar em duas formas. As assadeirinhas já estão cheias e o nosso forno também já tá pré-aquecido a 180 graus. E a gente vai assar por média de 40 a 45 minutos. E agora a gente vai para fazer uma parte muito gostosa. Porque enquanto o nosso bolo assa, a gente vai fazer o nosso brigadeiro de pamonha, para colocar de cobertura em cima desse bolo. Mas antes, se você é novo aqui no nosso canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificação, para você sempre ser o primeiro a receber quando tiver alguma receita nova aqui no nosso canal. Lembrando, pessoal, que esse é o mês agora. Nossa, é o mês inteiro de especial de festa junina. E também, né, é festa julina também. É muito boa. Então já se inscreva, já deixa aquele like para poder ajudar o nosso canal e que eu fico muito feliz. Então agora, vamos para o brigadeiro. E esse brigadeiro de pamonha é a coisa mais simples que vocês vão ver nesse canal. Porque não tem segredo, são apenas três ingredientes que também vão estar na descrição. Então eu começo adicionando agora o nosso milho, margarina ou manteiga. E por último, não menos importante, afinal é um dos mais importantes, o leite condensado. E agora, a gente bate muito bem até até que o milho fique todo bem trituradinho. E agora, bem batido, ele fica bem líquido por causa da água do milho. Eu vou adicionar na panela. Olha como ele fica bem líquido e olha como que ele fica bem trituradinho. E agora eu levo ele em fogo médio e vou apurar até ele ficar um brigadeiro cremoso, que eu vou mostrar o ponto para vocês. Agora ele já tá na primeira fervura. Como vocês podem ver, ele já começou a querer dar mais uma engrossadinha na ponta. Ó, pessoal, vocês podem ver, olha como que ele já engrossou, já deu a bela de uma reduzida e ó, ele tá escorrendo facinho, tá vendo? Ó, ele já tá começando a fazer uma leve marca e a gente vai apurar por mais uns dois minutinhos e a gente já pode retirar do fogo. E agora que o nosso brigadeiro pronto, no ponto perfeito, isso que é que ele tá quente, ele vai dar mais uma esfriadinha até o bolo terminar de assar e vai ficar melhor ainda. Olha só esse ponto aqui ó, que eu tô mostrando para vocês, olha. Fica muito bom, pessoal. E fica muito bonito. Então agora eu vou deixar ele aqui em cima, que assim que o nosso bolo sair do forno, que ele ainda tá assando, ele vai ficar bem douradinho, bem fofinho. Eu vou voltar com vocês para a gente desenformar. Mas óbvio, quando ele sair do forno, eu vou esperar uns minutinhos para voltar com vocês quando a gente for realmente já desenformar e espera uns 15 minutos depois de tirar do forno. Nosso bolo já saiu do forno, 45 minutos assando a 180 graus. Ele agora já tá bem bonitinho, já consigo pegar, tá quente, mas eu consigo pegar. Então como vocês podem ver aqui, pessoal, olha só, ele já tá soltando aqui nas laterais. E agora vamos desenformar, né? Então, lembrando, né, a gente pega um prato, né, e vira ele. E a mesma coisa a gente vai fazer com o outro bolo. E agora vai ficar mais um charme, eu viro o bolo novamente. Eu acho muito mais bonitinho o bolo assim. Vamos colocar aqui, né? Para a gente fazer o quê? Ah, colocar esse brigadeiro maravilhoso. Olha só como que ele tá cremoso, o nosso brigadeiro. E ainda tá quente, não tem problema, porque o nosso bolo também tá morno, não estraga, não tem problema nenhum, que não azeda também. Quando ele esfriar, ele esfria os dois juntos e fica muito bom, ó. E olha, tá? Bem bacana, bem gostoso. E agora eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, que é só colocar o brigadeiro aqui em cima. E olha, nosso bolo ficou muito bonito. Meu Deus do céu, olha. E também, pessoal, aqui, esse brigadeiro que eu fiz aqui, dá para o bolo inteiro, se você fizer no tamanho tradicional. Aqui eu coloquei metade, porque eu vou decorar o outro depois só. E eu já quero cortar para experimentar esse bolo e contar para vocês como que fica e mostrar também ele cortadinho, que olha, sem palavras, né? E olhem só, que lindo que ficou nesse nosso bolo, macio, saboroso, olha. Meu Deus do céu, olha que coisa mais linda. Só comer, né? Hum! Extremamente saboroso, macio, morninho, então, meu Deus do céu, perfeito. Façam na casa de vocês, olha, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Se vocês gostaram, lembre de deixar aquele like, que me ajuda muito. Compartilhe com seus familiares, pai, irmão e irmão, com todo mundo. E já me sigam lá nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo na tela para vocês, que lá sempre vai ter as novidades. Tem muita coisa legal, tem muito conteúdo, muito legal, muito bacana para vocês. Tem bastidor, tem enquete, tem, olha, sugestão de mesa posta. E olha, esse prato aqui, pessoal, olha só, ele é muito bonito. Eu tô, olha, encantado com um prato desse, de tão legal que é. Quando eu comprei ele, assim, meu Deus do céu, é esse. O bolo fica a coisa mais lindinha do mundo. Então, me sigam lá, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E também, fiquem ligadinhos, porque aqui no canal é o mês inteiro, agora, de especial de festa junina, com prato doce e salgado. E o nosso próximo, olha, que esse mês, tudo que é doce e salgado, festa junina, é o gosto do quê? Milho. Hum, então, não vou tentar exagerar, hein? Mas agora, o próximo vai ser com milho e alho poró. Então, fiquem ligadinhos, que a próxima receita tá sensacional também. Meu, muito obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho